Salve Maria! É uma alegria estar com todos novamente no programa Bíblia Sagrada e nós vamos continuar a nossa história sagrada do Antigo Testamento até o nascimento do Menino Jesus. Antes de darmos início, propunho que façamos uma recapitulação breve, de apenas um instante para nós vermos a história num único panorama. Vimos desde a criação do mundo, a história passou por Adão e Eva, veio Caim e Abel, Abel morreu, veio mais uma descendência, que é a descendência de Seth. Dessas duas descendências, quando elas se juntaram, Deus mandou um castigo que é o dilúvio. A partir do dilúvio, nós podemos dizer que a humanidade de Adão e Eva se desenvolveram e voltaram a afinalar em Noé. Então, a humanidade vai passar pela família de Noé. Noé com seus três filhos, Sem, Cam e Jafé. Os três filhos de Noé, quando se separaram, nós vamos recordar que Cam ficou nessa região do Egito, desse deserto, da Etiópia. Sem vai ficar nessa região, que era o crescente fértil, a Mesopotâmia, e Jafé vai ficar com essa região em cima, a partir da Améria, os hititas. E a nossa história vai continuar agora com Sem. Da descendência de Sem, passando por Noé, Sem vai sair uma série de patriarcas, aos quais vai dar origem a Abraão, personagem que nós vimos, que vai fazer a referência à cidade de Ur, na Caldeia, que hoje em dia nós vamos reparar que vai se tornar o Iraque. De Abraão, ele teve que fazer uma trajetória após a morte de seu pai, Taré, passando pela cidade da Babilônia, pela cidade de Mara e a cidade de Haram. Depois ele desceu para Canaã. Os familiares dele ficaram em Haram, já não estavam mais em Ur. Então, quando teve que escolher a esposa de Isaac, como também Jacó, e é onde nós paramos na nossa história, foi até a casa do irmão da mãe dele, a mãe dele era Rebeca, foi até a casa do irmão, foi até o irmão chamado Labão, também ele estava em Haram. E aqui Jacó permanece durante 20 anos nessa cidade de Haram, que hoje em dia vai ser, nós vamos comparar no mapa atual, nós vamos estar na Síria, nessa cidade. Após esses 20 anos, ele vai descer novamente com seus 12 filhos, os 12 patriarcas, ele vai descer novamente para Canaã, vai fazer essa trajetória. E aí nós vamos continuar a nossa história sagrada. Quando ele abandona a casa de Labão, Jacó, ele põe tudo, ele já tinha agora muitos víveres, ele tinha filhos, tinha empregados, tinha servos, então ele estava agora com muitas posses. E Labão não gostou que ele tivesse deixado a ele, Labão, sem avisar, ele ir embora furtivamente. Só que Labão o persegue e o alcança. E lhe interroga, por que que saístes sem me avisar? Poderia ter me avisado? Eu lhe despediria com muito gosto, muito amavelmente. Então, o problema que Labão levanta é que ele, Jacó, roubou alguns deuses, algumas estátuas de deuses daquela região de Haram. Ele disse que não, não foi eu que roubei. Inclusive, eu decreto pena de morte para quem tenha roubado essas imagens. Só que Jacó não sabia que quem tinha roubado essas imagens era a esposa dele, a Raquel. Ela tinha roubado e posto essas imagens debaixo da cela do camelo dela. Então, eles reviraram toda a bagagem de Jacó, mas não encontraram nada. Só não reviraram a bagagem de Raquel, pois ela estava em cima do camelo e dizia que estava indisposta. Então, ela foi a única que não foi verificado o material dela. E por causa disso, ela também não morreu. Então, eles se despediram, amavelmente, de forma relativa, mas amavelmente, e Jacó agora vai voltar para Canaã. No entanto, após 20 anos, o sermão Isaú ainda estava com ódio e juntou um pequeno exército e ia atrás de Jacó para matá-lo. Só que quando Jacó ficou sabendo disso, ele usou de um estratagema muito hábil. Só que, na noite anterior desse encontro, Jacó teve que lutar com um personagem misterioso. E que a Bíblia nos narra que seja um anjo, que apareceu para ele, provavelmente com formato humano, e luta com ele, Jacó, a noite inteira nesse percurso. E Jacó consegue lutar com um anjo, só que quando chega na aurora o anjo, para mostrar que ele não foi derrotado, ele simplesmente toca a coxa de Jacó, a perna de Jacó, e ele fica manco. E vai ficar manco pelo resto da vida, tal é o poder do anjo, tal seria. E o anjo disse a Jacó, E Jacó pediu que esse anjo não fosse embora antes que o abençoasse. E o anjo assim o fez. Abençoou Jacó e depois se retirou, e Jacó ficou manco, ficou claudicando a partir daí. E agora chegou o momento do encontro com Isaú. Como fazer? Isaú com ódio tremendo. Jacó divide o rebanho dele, a maior parte ficou com ele e Jacó, e tendo junto com ele os doze filhos, mas na frente ele foi separando um pouco de rebanho camelos, ovelhas, em pequenos bandos, e alguns servos com cada bando desses. Então mandou uns quatro ou cinco bandos, guiados por seus servos, e com a seguinte informação. Quando eles chegassem diante de Isaú, parariam os rebanhos, se prosternariam com o rosto em terra, e diriam, Ó grande senhor Isaú, o teu humilde servo Jacó lhe manda esses presentes. E cada um deveria fazer isso. Assim foi feito. Vai o primeiro servo, e Isaú, vendo quem estava chegando, será que era Jacó? Não reconhece o irmão. Quando faz essa reverência, ele oferece, mandou esse rebanho como presente para o irmão que ele tanto ama. Isaú com um ódio tremendo. Bom, deixa o rebanho de lado. Vem o segundo. Ó grande senhor Isaú, e toda aquela história, o teu servo Jacó lhe manda esse rebanho de presente. O coração duro de Isaú começou a amolecer. Bom, puxa, meu irmão, realmente ele sempre me deu muitos presentes quando criança. Aí, mais um rebanho. Terceiro, quarto rebanho, chega no último, onde está Jacó e os doze filhos. Jacó, que nós já sabemos a história dele, ele não era nada bobo, ele põe os filhos na frente, os doze filhos, alguns bem pequenininhos e outros maiores. E todos eles se ajoelham e se prosternam diante de Isaú. E Isaú pergunta, mas quem são estes? Não, estes são meus filhos. Tenho doze filhos que são vossos servos. Ó grande senhor Isaú. E com isso, Isaú agora já estava com o coração abalado. Ele já é moça, mas são meus sobrinhos. Então, ele desce do cavalo, Isaú, e de vez matar Jacó, agora dá um grande abraço e se reconcilia com seu irmão. E assim, Jacó, mais uma vez, escapa a fúria de seus inimigos. Se reconcilia, faz questão que Isaú fique com essa parte do rebanho, sobretudo para garantir o seu bem-estar futuro de Jacó. E assim eles passam a viver pacificamente. Chega o momento que o rebanho dos dois, de Jacó e de Isaú, aumentam tanto que eles têm que se separar. E para onde vai Isaú? Ele vem para essa região. Eu vou mostrar aqui no mapa. Eles estavam em Canaã, mas Isaú vem para essa parte aqui embaixo, a sudeste do Mar Morto. e Isaú vai dar origem ao povo de Edom. Um pouco mais em cima de Edom vai estar Moab e um pouco mais ao nordeste, os Amonitas, Amon. Então, Amon e Moab são os filhos das filhas de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, vai dar em Amon e Moab. E abaixo de Moab vai estar Edom, que é da descendência de Isaú. Quando nós falamos desses fatos que nós estamos mencionando, é a primeira data que nós colocamos aqui na nossa linha do tempo. Acompanhemos aqui. Até agora, nós não tínhamos mostrado nenhuma data. E aqui nós temos a nossa primeira data, que é 1850 antes de Cristo. Por que eu estou colocando essa primeira data? Antes é difícil ter qualquer aproximação. A partir dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nós temos essa aproximação que é uma aproximação. Tem autores que vão dizer que é 1750 e varia. Nós selecionamos essa data. E a partir daqui nós vamos agora acompanhar os principais fatos da história sagrada através do tempo também. Então, agora nós já estamos no século XIX antes de Cristo. Quais são, resta saber agora, os filhos de Jacó? Nós sabemos que o Messias agora passará por Abraão, Isaac e Jacó. Quais são esses 12 filhos de Jacó? Eu vou tomar aqui um papel e vou ler junto com todos, para nós não errarmos a sequência deles. Nós temos, pela ordem deles, de nascimento, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, Neftali, Gad, Azer, José e Benjamim. E agora, resta-nos saber, para nós acompanharmos bem a história sagrada, de qual desses 12 filhos virá o Messias. Nós estamos acompanhando, o nosso intento maior aqui é saber qual é a linhagem do Messias, pelo menos o que a Bíblia nos narra. Então, eu já digo alguma coisa, o primogênito é Rubem, ou seja, o mais velho, que tem o direito às bênçãos, como nós vimos. Agora, vale ressaltar que o filho mais amado de Jacó vai ser o menino José. E ele é o penúltimo filho. Também, eu gostaria de ressaltar que os reis de Israel, agora nós vamos tratar esses hebreus, que antes nós chamávamos o povo hebreu, nós vamos passar a chamá-los de Israel, por causa dessa luta que Jacó teve com o anjo. Então, o povo, a tribo, o patriarca que dará origem à linhagem real aos reis de Israel será Judá, que é o quarto filho. E a linhagem que dará o povo sacerdotal, o sacerdote de Israel, será Levi. Então, resta a não saber, será um desses quatro, do mais velho, do mais amado, do que vai dar a linhagem real ou do que vai dar a linhagem sacerdotal do povo de Israel? De qual desses quatro virá o Messias? Isso nós vamos responder no programa que vem. Acompanhem e mandem seus e-mails para bibliasagrada arroba tvaraltos.org.br Também comentem no Twitter, no Facebook, e cada um pode fazer a sua parte de evangelização enviando esse programa aos seus amigos e assim é uma forma de todos evangelizarmos uns aos outros. Salve Maria! Maria!